É hoje, Barbie, que a gente vai saber se é menino ou menina, amiga. Ai, amiga, eu tô tão ansiosa pra saber se é menino ou menina. Ai, Barbie, eu já sei o que é, mas eu não posso falar. Só na hora que você estourar a bexiga. Ai, que emocionante, né, Ken? É verdade, Barbie. Não vejo a hora de estourar essa bexiga pra saber o sexo da criança. Ai, que foi emocionante. Vem aqui, mãe. Vamos, Barbie, lá pra estourar as bexigas? Ai, vamos sim, amiga. Ken, você acha que é o quê, amor? Tá em tempo ainda de você voltar atrás. Eu acho que é menino, tenho certeza que é menino. Ai, Ken, eu também tô achando que é um menininho. Ai, eu tô tão feliz, amor. Ai, eu não vejo a hora de estourar essa bexiga pra saber se é menino ou menina. Vem, Barbie, vem logo, amiga. A gente tá toda ansiosa. Ai, amiga, eu também tô indo. Que feliz... Vamos, amiga. Estoura. Ai, qual que eu vou estourar primeiro? A rosa ou a azul? Ai, Ken. Qual que eu vou estourar primeiro, amor? Estoura a azul. Ai, então vou na azul. Vamos contar? Vamos. Um... Dois... Dois... Três... E... Já! Ai, tá difícil. Ai, tá difícil. Eu falei que era menino, eu já sabia que era menino, Barbie. Olha aí, ó. Ai, tô muito feliz, Ken. É um menininho. Olha aqui. As coisinhas azuis que estavam dentro da bexiga. Ai, amor, é um menininho. Agora a gente tem que escolher o nome, né? Verdade, Ken. A gente precisa escolher o nome, amor. Nós não vamos precisar trocar o bercinho. Ai, tô muito feliz, meninas. Crianças, qual nome eu devo colocar no meu filho? Deixa aí nos comentários o nome que eu devo colocar, tá bom? E se inscrevam no canal e deixem o seu joinha. Tchau, tchau!